A evolução galopante das tecnologias de informação e comunicação transforma o impossível em realidade. E agora estamos todos convidados para fazermos um grande mergulho com a Marta. Estamos na chamada Rota da Morte, a fazer o percurso entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe, no Golfo da Guiné, onde muitas embarcações já naufragaram. Está neste preciso momento a arrancar uma aeronave carregada com microsatélites construídos por alunos portugueses. Nós estamos no aeroporto da ilha de Santa Maria, nos Açores, e esperamos que aqueles satélites consigam transmitir para a Terra todos os dados que vão recolher. Foi precisamente há 100 anos que exatamente deste ponto se fez história. Foi aqui que Eddington comprovou que Einstein estava certo, num sítio privilegiado para ver um eclipse do sol que durou apenas 5 minutos. Mas foram esses 5 minutos que lançaram o nome de Einstein para o mundo. Mas aqui, eu estou agora a ser atingida por coisas que eu nem estou a perceber muito bem, mas por aqui agora vou apontar uma coxa. Vir a esta feira dos videojogos pode ser uma experiência bem radical. Mas é claro que os jogos estão mesmo nos raios da festa. Bem, eu estou a tremer que nem várias verdes. E quem nunca falta este evento são as novas estrelas da internet. E a verdade é que qualquer pessoa pode ser um influenciador, e para isso basta ter uma ideia criativa como esta que nós estamos a ter, ter um telemóvel e fazer vídeos engraçados. A imagem é do António Noacho, Sueli Costa. E Marta Riva da Silva, o Falar Global no maior encontro de gaming, a Lisboa Games League. E Marta Riva do António Noacho, Sueli Costa. E Marta Riva do António Noacho, Sueli Costa. E Marta Riva do António Noacho, Sueli Costa. Espetáculo! Olá! A imagem é do António no Asco, Marta Ribas da Silva e Sovela e claro estou a falar do balde da Comic Con 2019. E aí E aí